E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Eduardo, o Eduardo ele é o dono de um Fusca Tá avaliado acho mais ou menos uns 10 mil, né cara? O que você fez nesse projeto com isso aí? Então, fiz o interior dele, caramelo aí Caramelo, interior? Caramelo, caramelo Da cor mais nova que saiu agora, recente Esse trampo aí saiu caro ou saiu mais ou menos? Ah, em torno de uns dois pontos Dois pontos o trampo Dois pontos inteiro, interior ali, porta-mala, tudo Até o chão Até o chão? Teto, tudo Dois pontos mais ou menos Dois pontos mais ou menos Aí você que tá pensando em montar um interior caramelo aí Dois pontos vai ter que me botar praticamente, né? Dois pontos, vai ter que me botar mesmo A parte da roda ali, que tala que é aquela lá, cara? E a frente tá lá, sete Tá lá, sete? Tá lá, sete O oito, cinco na frente e o nove, cinco na traseira Tá traseira, traseira Nossa Olha que envergadinha ali, fica bonito, né, cara? Aí dá cambaixo por causa do pacão, né? Do pacão também, né, velho? A parte do motor ali tem alguma coisa ali? É, tristep, vantagem, alternador, corta pra caramba É? Vidação eletrônica Pô, o Fusquinha é totalmente mexido, velho Totalmente mexido Vale 10 mil, cara Se você quiser montar isso aqui, ó Se quiser vender, dá desconto Dez conto Dez conto, vai embora Dez conto ele vende isso aqui Se fosse ele, ele não vendia, não É Esse aí foi o carro do Eduardo, cara Se você gostou, fiquem que gostei Compartilhe E se inscreva no canal, beleza? É nóis, hein, cara Falou